Música Quando um cidadão ou uma empresa ganha um processo judicial contra o Estado e tem reconhecido o crédito, o pagamento do valor devido pode ser feito por meio dos chamados precatórios. Trata-se de uma ferramenta que permite ao governo quitar a dívida sem prejudicar a execução do orçamento da União, dos Estados ou dos municípios, como explica o juiz conciliador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Isaías Eduardo da Silva. Precatório é equivalente a um título de crédito formado judicialmente. Na verdade, o precatório é a certificação de que foi constituído contra o poder público um crédito em favor de alguém, geralmente do autor de uma demanda contra o Estado, que pode ser um funcionário público, um trabalhador seletista, alguém que teve o seu bem apossado administrativamente pelo poder público e entrou com a ação de desapropriação indireta, um indivíduo que foi lesado de alguma forma por alguma conduta, sofreu algum dano por uma conduta decorrente de atos de um servidor público, então ele demanda, entra com uma ação de responsabilidade civil contra o poder público e uma vez reconhecido definitivamente a existência do dever de indenizar, é gerado, é formado uma autuação, um procedimento administrativo que se chama precatório, que traduz a existência desse crédito em valor certo contra o poder público. Aqui no Poder Judiciário Capixaba, os precatórios são tratados por dois setores, a Central de Conciliação de Precatórios e a Assessoria de Precatórios. Com a criação da Central de Precatórios em 2009, é que houve a organização das listas, dos credores, houve a exigência de novos aportes de recursos e o início de pagamentos, que passaram a ocorrer com maior velocidade a partir dos anos seguintes, mas sempre com a criação da CEPRES. Essa assessoria, basicamente, é o final das execuções em que os entes devedores são entes públicos e que quando há o trânsito julgado lá no juízo de primeiro grau, eles são formados precatórios, logo dependendo do valor, e vem para que seja formalizada todo um processo, que é um processo administrativo, para que se faça o pagamento efetivo desses valores. Na Assessoria de Precatórios, o trabalho é de execução, ou seja, o processo que transitou em juízo comum é conferido e adequado às leis para que o pagamento seja efetuado. O trabalho específico daqui é o recebimento dessas peças necessárias, que é de lei, montar essa estrutura de processos, montando, nós vamos verificar os valores que deverão ser repassados pelo município, Estado e INSS, verificar na ordem cronológica rigorosa desses valores e fazer esses repassos. Depois de feitos esses repassos, nós vamos verificar nos processos, para ver se está tudo de acordo, se os cálculos estão tudo feitos certinhos, se não há necessário um inventário ou qualquer coisa nesse sentido. Depois de definido tudo isso aí, faz-se os alvarás e faz o pagamento. Já a Central de Conciliação de Precatórios, a CEPRES, foi criada em setembro de 2009, ainda na gestão interina do desembargador Álvaro Bourguignon, com o objetivo de mediar as negociações entre credores e devedores. O trabalho desenvolvido é na tentativa de viabilizar ajustes e garantir que a população capixaba fique satisfeita. A população, o credor, o tribunal não pode achar que jurisdição, né? É como se prestar jurisdição fosse apenas acertar aquela relação jurídica controvertida, dizer o direito, né? Mas é fundamentalmente satisfazer essa pretensão insatisfeita. De nada adianta julgar definitivamente um caso, afirmar que o Estado deve uma dada importância ao credor, se não houver uma atuação do Poder Judiciário que efetivamente conduza a entrega desse crédito ao indivíduo credor. Ganha com pagamento os credores, que estão há muito tempo sem ter o recebimento de qualquer crédito, e também o Poder Judiciário que restabelece a sua dignidade no cumprimento das suas decisões. Satisfação que veio logo na primeira audiência de conciliação realizada pela SEPRES. Entre os quatro processos que estavam designados para a pauta, o famoso precatório das professoras. Só neste processo eram 373 credoras que aguardavam desde 1987 a solução do impasse. Em dezembro de 2009, a Emenda Constitucional nº 62 instituiu o Regime Especial de Pagamento de Precatórios. Para o juiz conciliador da SEPRES, a forma de pagamento foi alterada, mas a principal mudança foram os mecanismos de coerção criados. Ao invés de simplesmente aplicar um percentual fixo, mínimo, houve uma atuação proativa da central de conciliação, sob a orientação, sob a delegação do presidente do tribunal. Esses juízes conciliadores foram até os municípios e, analisando a situação financeira, confrontando isso com o montante da dívida de cada ente devedor, nós traçamos aquilo que era razoável exigir dos entes devedores sem sacrificar outros interesses essenciais. Ordem cronológica de pagamento, pagamento com deságio, prioridade para receber. Nomes bastante conhecidos para quem tem ou já teve um precatório. Mas se você não conhece, eles estão à sua disposição. O processo de precatório é bem complexo e é desconhecido do povo. Então, às vezes, as pessoas acham que é só entrou o dinheiro e faz o pagamento e acabou. Mas tem todo esse andamento do processo. Eles podem ver e vir aqui, nós damos toda a orientação que for necessária, nós damos todo o encaminhamento, o que está faltando, o documento que está faltando, e eles vão trazendo, ou os próprios advogados das partes, trazem para que seja formalizado e concretizado o pagamento. O engajamento desses profissionais deu vida a um antigo sonho. Já morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu um irmão, morreu uma cunhada. E eu não esperava mais que saísse, porque é 30 anos, né? É um final feliz para mim, porque tudo é bem-vindo. As minhas despesas estão muito acima do valor meu, do recurso meu, mas eu estou satisfeito pelo atendimento. As minhas despesas estão muito acima do valor 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 do